Sou tão pequeno, simplesmente um pecador Eu reconheço, não mereço tanto amor Mas foi por mim que tu morres de uma cruz Eu peço a ti, a minha vida, ó meu Jesus Lá nunca vai ou não fizestes tudo por mim E os meus pecados fez que já me deixou Que namorado transformou e no jardim Que com o braço em suas mãos usou Foi uma luta pra chegar até aqui Todas coisas até agora tem o bem De todas as provas que que é, já venci Só Deus quem sabe quantas lágrimas chovei Eu era triste, mas Jesus me encontrou Era ruim, mas também me cansou Vou me prestar os braços de Jesus Com muito amor estou levando a minha cruz Qual eu aprenda eu deixar tudo de lado Tenho alegria de ser um homem transformado Vou caminhando ao peixão do meu país E a cada dia eu venci o mais feliz Foi uma luta pra chegar até aqui Foi uma luta pra chegar até aqui Toda a curada até agora tem o bem De todas as provas que que é, já venci Só Deus quem sabe quantas lágrimas chovei De todas as provas que que é, já venci Só Deus quem sabe quantas lágrimas chovei